Bom, tentando levantar então alguns dos pontos que me pareceram de destaque, evidentemente é uma tarefa árdua, porque foram mais duas horas de exposição, mas alguns pontos que me parecem relevantes, começando então pela ordem de apresentação. O Mark nos apresentou alguns instrumentos legais para a proteção do caste na Austrália, mencionando em particular áreas protegidas, que é uma figura que nós temos também aqui, espécies ameaçadas e comunidades ecológicas. Portanto, um foco diferente daquele que vem sendo adotado aqui, que tem o recorde caverna como, do ponto de vista, claro, aqui nessa última discussão, como referência para estudo. Também ele mencionou o conceito de espécies endêmicas de áreas restritas, o short-range endemic species, que governa ou que é um conceito importante na aplicação das ferramentas previstas pelas diversas redes mencionadas, tanto da Commonwealth Federal, quanto do Estado, da Austrália Ocidental. E depois ele mencionou diretrizes, as guidelines da Autoridade de Proteção Ambiental, para estudo de forma subterrânea, e um dos destaques que ele deu é que o objetivo é evitar extinções, um dos princípios ou objetivos dessas diretrizes feitas sobre a égide da legislação. Seguindo, nós tivemos a apresentação da Laura, mudando um pouco o início do foco de organismos subterrâneos ou de vidros subterrâneos, novamente, questões de biodiversidade, em particular, vegetação, em que ela questiona como é possível obter a meta de no net loss, ou de ter da zero, apresentando o caso estudado no quadrilátero ferrífero, estudou as opções de procurar perda zero por meio de conservação, de offsets de conservação. O estudo, modelando cenários futuros, mostrou que o resultado tem muito pouca chance de ser positivo, portanto, apontando que outras opções são necessárias, entre elas as compensações por meio de restauração ou de revegetação. O resultado efetivo, em termos de restauração, também, mundo afora, há muitos exemplos positivos, aí, acrescentando um pouco o que ela mesma disse, mas há também situações de preocupação, como a que eu tive a oportunidade de expor de manhã, justamente também, no caso da hospital ocidental, com o minério de ferro. Portanto, uma conclusão que nós podemos tirar daí é que o desafio de atingir perda zero não é trivial. Ela não disse isso, mas eu estou extraindo essa conclusão a partir dos dados e do caso interessante que ela apresentou. Depois, ela continuou procurando fazer um contraponto, uma possível comparação, ou nos convidando a pensar sobre pontos em comum e divergências, quando tratamos de vegetação e cavernas. Situações evidentes de divergência que as cavernas não são objeto de, de alguma forma equivalente a uma restauração, ou seja, nós não podemos, não somos capazes de reconstruir cavernas que teriam sido mineradas. Bom, nos debates houve colocações já sobre as diferenças, que depois ressaltaram, foram novamente apresentadas, nas outras apresentações entre cavernas ou patrimônio espereológico em mineração de calcário e de ferro, em particular. A observação de que as cavernas não são isoladas, elas estão na paisagem, então uma análise mais apropriada dependeria de uma análise integrada da paisagem, da sua inserção na paisagem, sejam elas de calcário ou rochas carbonáticas, sejam elas de rochas ou de minério de ferro. Tiramos em seguida a exposição do Jossi, com uma série de informações sobre a atuação do ICMBio, do CKB em particular, e várias informações quantitativas, cavernas cadastradas, cavernas de supressão autorizada e etc. E, por fim, a apresentação do Clayton, mostrando a importância e, portanto, querendo apresentar o valor das cavernas e a importância de sua conservação. Ouvimos críticas da parte dele, mas também já havíamos ouvido antes sobre o atual decreto que regula como as cavernas são estudadas, graus de relevância e como a sua supressão pode ser autorizada. E o último comentário que me chamou a atenção, por ter sido também colocado de manhã, a partir da apresentação do Clayton, é que se uma empresa de mineração tem uma área com possibilidade de vir a ser lavrada em algum momento do futuro, não precisa esperar o início do estudo de impacto ambiental para conhecer o seu patrimônio ou conhecer o patrimônio existente na sua área de atuação. Ele falou, particularmente, sobre a perspectiva das cavernas, mas isso vale para qualquer outro elemento ambiental relevante. Bom, só para finalizar, talvez este diagrama que foi projetado de manhã nos ajude na conceptualização de onde estamos e como nós podemos situar isso no debate atual, na perspectiva internacional da hierarquia de mitigação e da busca de, preferencialmente, evitar perdas ou perda zero. Então, nós teríamos aqui o limiar de impactos que seriam evitados ou prevenidos. Se transpusermos isso para a questão de cavernas, patrimônios pediológicos, é aquela situação em que necessariamente aquele bem, aquele recurso, aquele elemento do patrimônio deveria ser preservado pelo seu valor intrínseco ou por sua função, enfim, por todas, ou por algum dos motivos que tenha sido, que foram muito bem apresentados aí pelos vários dispositores. Ultrapassando esse limite, nós entraríamos no campo em que procuramos reduzir esses impactos, restaurar os casos em que se aplica, então, não é o caso de cavernas, mas é o caso de outros elementos relevantes que podem ser afetados da biodiversidade ou da paisagem, que podem ser afetados pelos projetos, resultando ainda em impactos que são chamados aqui de residuais, portanto, eles não puderam ser evitados, a sua mitigação é insuficiente e que estariam sujeitos, portanto, a... em português nós usamos compensação para os dois casos, mas, nesta formulação, o offset representa um contrabalanço, perder de um lado, mas ganhar o equivalente do outro. Ao passo que compensar tem aqui o sentido de ser uma compensação em outra moeda, em outra unidade de medida. Então, perdemos, por exemplo, o solo do patrimônio arqueológico trabalha exatamente nesse sentido, perdemos o sítio arqueológico, os artefatos do seu contexto e ganhamos conhecimento a respeito daquele local e das civilizações que ocuparam aquele espaço no passado. A supressão de cavernas, ela estaria quando fosse concebível, ela se encaixaria nesta modalidade aqui, ou seja, não é algo que possa ser contrabalançado, porque uma vez perdido aquele bem, essa perda é irreversível e não existe outro no seu local, não existe outro que possa ser substituído por ele, então estaríamos falando de algum tipo de compensação, que seriam, em certa medida, outras formas de compensação apontadas pelo Justiça.